Gente, ó, agora eu vou chamar Flávio Fernandes ao vivo, cheque pra cá que ele vai fazer uma transmissão com a gente pela internet pra trazer as últimas notícias da área policial. Aliás, acontecendo a operação, teve prisão agora há pouco e eu vou tentar o meu contato com Flávio Fernandes. Já tá na tela. Rocha, Flavinho, bom dia! Oi, Anny, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Nós estamos aqui na Delegacia de Homicídios, na Central de Polícia, onde neste momento, três presos aqui, olha, que foram detidos dentro de uma operação realizada pela polícia pernambucana com apoio da polícia paraibana. Na manhã de hoje, os três foram detidos lá no bairro do Cristo Redentor, próximo ao cemitério do Cristo. E com eles a polícia encontrou, olha, deixa eu mostrar aqui pra você, todo esse material. Munições, cerca de 60 munições de um calibre, cerca de 50 munições de outro calibre, duas pistolas, ambas 380, colete balístico, além de um veículo roubado. Os três estão neste momento aqui, sendo ouvidos pelos delegados lá de Pernambuco e daqui da Paraíba. E o doutor Rodolfo Santa Cruz já conversa com a gente. Doutor, como foi que a polícia chegou aos três e há quanto tempo essa investigação já estava acontecendo? Bom dia! Bom dia! Esse trabalho é exitoso e aqui aproveito para parabenizar a polícia de Pernambucana, que desenvolveu toda a investigação. Esses criminosos agiam na circunscrição de Pesqueira, estavam amizeados aqui na Paraíba. A Justiça Pernambucana concedeu a ordem de busca e prisão. Então, um trabalho integrado de parceria, fomos hoje dar cumprimento às ordens judiciais. Uma operação exitosa, três presos, três mandados de prisão cumpridos, arma apreendida, apenas uma correção, que uma dessas armas é de calibre restrito, calibre .40, e um veículo roubado, fora recuperado. Doutor, eles são envolvidos com o quê? A informação que são homicidas, que teriam participação no tráfico de drogas, eles matavam dentro de uma briga pelo território do tráfico, é isso? Exatamente. O viés criminoso, o princípio deles era o homicídio, mas naturalmente que tudo isso transpassa pelo tráfico de drogas, a disputa, o território, a predominância de liderança criminal. Além dos três, duas mulheres que estavam na residência, não é isso? As companheiras de duas dos fora investigados presos. Doutor, e eles ficavam da Paraíba para Pernambuco, a informação que eles se homiciavam aqui, ficavam refugiados na Paraíba e daqui iam ao estado pernambucano para praticar crimes e depois voltavam a isso, para que não fossem notados? Exatamente, eles estavam aqui numa situação de conforto, numa zona de conforto. Não eram conhecidos na cidade de João Pessoa, na região de João Pessoa, mas que isso causa preocupação a nós, policiais civis, bem como policiais militares, a toda a segurança pública da Paraíba, porque certamente essas pessoas iriam se ambientar e passar de alinquir aqui em nosso estado. Então, o trabalho da delegacia de crimes contra a pessoa, com foco no combate a homicídios, firma parceria com a polícia pernambucana e hoje obtém sucesso em mais um grupo criminoso dedicado, vocacionado a ceifar vidas e é tirado de circulação. Doutor, muito obrigado pelas informações, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado. E portanto, eu volto contigo e aqui está o material, deixa eu destacar aqui, Esse equipamento que eu mostro nesse momento, na verdade, é um equipamento usado para bloquear sinal de telefone. E tem alguns, inclusive, que eles são usados para bloquear o comando para trava de portas de veículos. Esse, especificamente, é usado para bloquear sinais telefônicos. Esse material foi encontrado aí com os três. Além de, olha só, um colete balístico, está aqui, olha, essa vestimenta utilizada nos crimes, de acordo com a polícia. Aqui é uma, como é que chama aqui? A gente chama de touca, né? Mas tem um bala clave, é isso que chama? Está aqui, olha, isso aqui, duas armas, munições, enfim, tudo isso, resultado desta operação realizada na manhã de hoje, aqui na Paraíba, viu, Ana? Eu volto contigo. Prisões importantíssimas, né? Agora é tão interessante que a gente olhando assim, não dá para ver o rosto deles, mas de costas, nem tem cara de bandido, né? Parece até um cidadão de bem com você aí convivendo no meio da rua. E olha aí, perigosíssimos, prisão importante. Aliás, parabenizar a Flávio Fernandes pela informação em primeira mão, né? A gente não conseguiu contato com ele, mas ele fez questão, fez pela internet, é isso aí. E, aliás, ele continua, tá? Acompanhando todas as informações, 7h25, a qualquer momento, Flávio Fernandes pode voltar com novas notícias policiais, notícias de última hora, ele quem conta para a gente aqui. 7h25.